Música Termina nesta sexta-feira o prazo para que os beneficiários do Bolsa Família atualizem os dados no cadastro único para programas sociais do governo federal. Só precisam procurar a gestão municipal do programa, aquelas pessoas que não atualizaram os dados nos últimos dois anos ou que receberam um aviso pelo extrato do benefício. Mais informações pela internet. De Brasília, Leandro Alarcon.